Música Está a ser uma época de estreia ao mais alto nível para Gonçalo Janeira no Campeonato de Portugal de Montanhas, JC Group. O piloto do fundão chegou tarde às lides, pois só começou a participar a partir da Serra da Estrela, mas desde que está no plantel do campeonato, Gonçalo Janeira e o seu Citroën AX GTI têm sido um caso sério de competitividade e têm feito uma temporada sempre em crescendo. E nesta 30ª rampa do Caramulo, Gonçalo Janeira almojou conquistar com todo o mérito o 3º pódio consecutivo da época entre os Legends e é agora candidato claro a terminar este seu ano de estreia no notável pódio final deste competitivo campeonato. A sua exibição na prova do Targa Clube foi de gala e logrou ser sempre rápido e eficaz nas diferentes condições da pista, sendo de realçar que nas duas subidas de prova do dia de domingo, Gonçalo Janeira colocou sempre o seu Citroën AX a voar baixinho, rodando num ritmo forte, que lhe permitiu mesmo suplantar o líder do campeonato e chegar a um 2º lugar que se transforma assim, no melhor resultado da temporada até ao momento. Gonçalo Janeira, ao conquistar este 3º pódio da época, é agora também 3º na tabela pontual dos Legends, a apenas uma prova do fecho da temporada, que vai decorrer em boticas em setembro e onde o piloto do fundão tudo fará para coroar esta sua primeira época com um pódio num campeonato nacional, algo que será simplesmente fantástico. Está cada vez mais forte aos comandos do seu Citroën AX de GTI e chega uma vez mais ao pódio absoluto entre os Legends. Segunda posição para Gonçalo Antônio Janeira. Bom dia. Obrigado.